Não vale a pena dizer tanto e que amo No segundo dia ofereço-te um rum mas não paro No entanto só paramos num parque à tarde Sou ansioso de facto e ter alguém como tu É razão para estar calmo Dê calma amor, confiei em mim Ela diz que eu sou o melhor, eu digo que não é bem assim Porque hoje é em rei e ela sabe disso Num papo disso, foi o que eu disse Ela apoiou-me fixe Não há stress e a gente rola numa boa vibe Claramente há sempre paz, eu digo isso no mic Sempre com curiosidade, saber como se faz música Eu digo que é como ter uma musa, porque dá tuza Tenho um estúdio ao meu lado, ela sabe que gravo tudo Gravo e agudo, num baixo fruto, encaixo tudo Encaixo as memórias, fortes e falsas Esqueço mortos, amizades, fraudes e falsas É a vida que eu levo, é a vida que eu quero E por ela eu dou tudo brother Eu juro e não nego Que vou correr até a vida ficar parada Essa é a vida que eu levo, é a vida que eu quero E por ela eu dou tudo brother Eu juro e não nego Que vou correr até a vida ficar parada Tenho a experiência do corte e desfaixa Estava a falar das faixas, quando corto as falas Tudo gira de seguida num segundo nesta vida Se não ficares em primeiro és o segundo no dia a dia Mas eu entendo e tento ser o melhor para mim Ter a marca e o selo de quem puxa por mim Esquecer a mágoa e a raiva que estava dentro de mim E perceber que no final já não há um fim Essa minha vida mudou, já não me sinto em baixo Vi quem se agachou a tentar puxar-me para baixo O tempo nunca passou e eu passo sempre ao lado Porque já vi vitórias de quem sempre foi derrotar Existe muita coisa que eu gosto de fazer Mesmo sem posses, eu posso fazer Mesmo sem bote, eu posso correr E mesmo sem ser, um dia eu posso ser Alguém 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 Obrigado.